Vou fazer o resumo do ano, tá ligado? Todas novinha que passou pelo WM, que deu aquela sentada, vai voltar e vai fazer a retrospectiva Daquele jeito, show ela Pia e chorrão, dog de quebrada, só pega nas naves mil e cem, selim raba vai Pia e chorrão, dog de quebrada, só pega nas naves mil e cem, selim raba vai Pia e chorrão, dog de quebrada, só pega nas naves mil e cem, selim raba vai Aqui hoje é noite, agora já formo festinha, a festa é lá em casa, leva a rabeta as amigas Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Vai, 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 vai treme a tabaca, joga, joga, só malandra vai Vai balançar, rabat, treme, treme, só malandra vai Essa foi chamada do Ciro Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Essa foi chamada do Ciro Transarianas que não fecha é Cap, é Capcorniana, é Cap, é Capcorni E fala muito, interesseira, só transaria, nem tô querendo sa E fala muito, interesseira, só transaria, nem tô querendo sa Pê da match, ela agacha, ela levanta e bate a pampa E a lourinha bate a pampa A moreninha bate a pampa E a ruivinha bate a pampa E a branquinha bate a pampa Chaba, tchau E observa, pra ver as novinhas sentando E analisa, oh Pra ver qual bumbum tá ganhando Morena com bumbum chocando Lourinha com bumbum girando Cuivinha com bumbum balançando Japinha com bumbum quica Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Então vai rolar a competição das meninas e pra mexer Todas as rabetas são bem-vindas E joga, joga, joga que toda tão linda Então joga o rabetão no pai, que é vida Senta a rabetânia, vai, fica rabetida, vai Senta a rabetânia, ó, quica rabetida Vai, que coisa não tô bom, vai, sarra, bondão Joga tudo então, chama aquela amiga que representa Se concentra e senta Vai sentar, 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 senta, sentar, senta, sentar, 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 senta, sentar Vai sentar, vai sentar Menina louca, vai chamando outras amigas Vai, senta a rabetânia, ó, quica rabetida Vai, senta a rabetânia, quica rabetida Que eu não to bom, você ha, ha, chama pai, ela vai Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Quem tá novinha, fica malvada Rebola na rabada, no bum, bum, dada vai Quem tá novinha, tu fica malvada Rebola na rabada, no bum, 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 dada vai Boom, 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 bum, 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 bum Dada vai Se a lourinha crola, não forão, forão, fa Se a morena constar, não forão, forão, fa Tô na velha, malandragem com dez, um cigarro solto Ela desce os camarades, esquece o whisky, esquece os combis Senta pros pobres loucos, quica pros pobres loucos, vai Senta pro pobre louco, fica pro pobre louco Vai, vai Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Com bundão, com bundão, com bundão, com bundão Automaticamente quando ela escuta, ela já quer embrasar Automaticamente quando ela escuta, ela já quer embrasar Vai flexionando devagarinho, vai jogando Vai flexionando devagarinho, vai jogando Rimpinadinho, rimpinadão, olha o tamanho dessa raba E pra observar é só na pose de quebrar Esse lançamento aqui é só pra cumprir tabela Que não é 2018, nada pica, o resto é buraco Quem nem brasa, vaza Tá com nós ou corre de nós, papai Chama! Tchau! 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 Tchau!